O primeiro pensamento que vem na sua cabeça quando você sente uma dor de dente é se o seu dente vai precisar de um tratamento de canal. O tratamento de canal é um tratamento crucial para preservar a saúde bucal quando a polpa dentária, que está localizada dentro do dente, já está comprometida. Apesar da maioria das pessoas temerem o tratamento de canal quando recebe a notícia que vão ter que fazer o tratamento de canal, entender os sinais e as razões por que vai ser necessário o tratamento de canal é muito importante para desfazer os mitos e todos os medos que envolvem o tratamento de canal e incentivar para que mais pessoas possam optar pelo tratamento de canal e não uma extração dentária. E pessoal, meu nome é Mônica, eu sou uma dentista na web e se você vai precisar de fazer o tratamento de canal, está com medo, não sabe se o seu dente precisa realmente fazer o tratamento de canal e o que está acontecendo com o seu dente, fica até o final desse vídeo que nesse vídeo eu vou explicar os sinais e os sintomas que aparecem na sua boca, aparecem no seu dente e que provavelmente você vai precisar de fazer um tratamento de canal e por que esses sintomas estão acontecendo na sua boca. O primeiro sinal provavelmente que você vai sentir quando você precisa de fazer um tratamento de canal é uma dor muito intensa no seu dente. Essa dor vai ser uma dor persistente, ou seja, ela não vai parar. Tem muitos casos que você sente realmente uma sensibilidade quando toma alguma coisa gelada, quando come alguma comida muito quente e essa dor geralmente passa, é uma sensibilidade natural que a gente tem no dente. Mas a dor de que uma polpa está comprometida e você precisa de fazer um tratamento de canal é uma dor persistente. Mesmo que você não esteja comendo nada ou tomando nada, aquela dor no dente, ela aparece e ela persiste e é uma dor muito intensa e que em alguns casos nem mesmo remédio para dor, analgésicos ou anti-inflamatórios vão cessar essa dor, você vai continuar sentindo ela. Isso é um sinal clássico de que o seu dente provavelmente precisa de fazer um tratamento de canal. Pode ser que essa dor se intensifique quando você toma alguma coisa gelada e pode ser também que ela se intensifique quando você toma alguma coisa quente mas pode ser que ela apareça mesmo sem você comer, se alimentar com nada. Então nesses casos a sua inflamação do nervo do seu dente já está muito avançado. Nessa hora você tem que realmente procurar o mais rápido possível o dentista para que ele saiba diagnosticar realmente se é uma necessidade de tratamento de canal para iniciar o tratamento. Porque se você continuar deixando, pode aparecer outros sintomas mais graves como infecções e até mesmo o seu rosto inchar. Quando a dor começar a aparecer, não espere ela aumentar. Já procura o dentista para verificar se tem alguma restauração quebrada ou se o seu dente está começando um processo de infecção que vai precisar de fazer um tratamento de canal. Outro sinal que você pode perceber se o seu dente está precisando de fazer um tratamento de canal ou não é o inchaço na gengiva em volta do dente. O inchaço gengival em si já é um sintoma que tem algum problema. Pode ser alguma doença predotal, pode ser uma gengivite, mas pode ser também a necessidade de fazer um tratamento de canal. Porque quando o dente precisa de fazer um tratamento de canal, toda aquela região vai ficar inflamada, infeccionada e também pode ficar inflamado a gengiva na região do dente. Por isso, caso você sinta algum desconforto gengival, algum mau cheiro em algum dente que você tem, é necessário você ir ao dentista e verificar o que está acontecendo nele, mesmo que você não esteja sentindo dor. Porque pode ser que o seu dente já tenha o nervo já totalmente infeccionado, já esteja morto e essa infecção já esteja passando para a sua gengiva. E você não tenha nem percebido isso. Isso pode realmente acontecer sem você ter sentido dor nenhuma no início. Por isso que é importante qualquer alteração gengival, você também procurar o seu dentista para ver o que está acontecendo naquele dente. Outro sintoma também muito importante que você tem que verificar, caso apareça no seu rosto, é o inchaço facial. Muitas pessoas aparecem no consultório com inchaço no rosto, sem ter relatado dor, sem ter sentido absolutamente nada e aparecem com o rosto inchado. Isso pode ser sinal também que tem alguma infecção na região e também esteja um dente infeccionado já passando para os tecidos da pele. Existem casos que acontece o vazamento, o extravasamento de pus, a drenagem de pus pela pele, pela face. E o paciente nem sequer sente que está acontecendo alguma coisa no dente. Às vezes o paciente pensa que até uma espinha que nasceu no rosto e não percebeu absolutamente nada de dor. Por isso é importante, comparou os lados do seu rosto. Eles estão diferentes? Eles estão com volume diferente? Procure o seu dentista para verificar se tem alguma alteração no seu dente, alguma alteração de polpa que seja necessário fazer o tratamento de canal. Você também pode sentir, quando está precisando de fazer um tratamento de canal, um desconforto no dente durante o sono. Isso é muito comum, muitas pessoas relatam que não sentem nada durante o dia e à noite, quando vão dormir, sentem muita dor no dente. Isso acontece porque quando a gente fica numa posição deitada, toda aquela pressão sanguínea vai também pressionar dentro do dente, naquela região, e vai aumentar aquela sensibilidade dolorosa que a pessoa está sentindo. Então, caso você esteja sentindo algum desconforto durante a noite, não espere aumentar esse desconforto. Procure o seu dentista para verificar se existe algum problema no seu dente que possa estar causando essa dor. Existe também um sinal muito comum que a maioria das pessoas acha esteticamente desconfortável, mas elas não procuram saber o que está acontecendo no dente delas, que é o escurecimento do dente. Com certeza, você tem algum parente, alguma pessoa que você conhece, que tem um dos dentes bem mais escuro do que outros. Isso pode acontecer quando o paciente já fez um tratamento de canal. Por causa de todas as medicações que a gente usa no tratamento de canal, ou até mesmo o extravasamento de sangue, quando a gente está limpando os canais radiculares, acontece esse manchamento do dente, mas pode ser também sinal de que o nervo do dente já morreu e aquela cor aparece por causa da necrose que está acontecendo dentro do dente. Existem muitos casos que aparecem também manchas rosadas no dente. Isso acontece porque pode estar ocorrendo uma reabsorção interna dentro do canal do dente. Você pode ter levado uma pancada, um tomo, e isso pode ter afetado o nervo do seu dente, e isso que está fazendo aquela mancha, aquele escurecimento do seu dente. Caso você não se lembre que tenha feito um tratamento de canal no passado, e o seu dente está um pouco mais escurecido que os outros dentes, comparando os dentes do lado, você está vendo nitidamente que o seu dente está um pouquinho mais escuro do que os outros? Eu sugiro você ir ao seu dentista, tirar um raio-x, para ver o que está acontecendo, mesmo que você não sinta dor nenhuma. Pode ser que o seu dente esteja necrosado, e precise fazer um tratamento de canal. Pode ser também que ele esteja tendo uma reabsorção interna. Então, precisa de olhar o que está acontecendo com ele. Não ache que é só estética, que não tem problema, que você não liga para estética. Pode ser que você esteja com um problema aí no seu dente, que pode começar a doer, ou até mesmo infeccionar, depois de um tempo, se você não tratar ele. Outro sinal que é muito comum acontecer, é aparecer as fístulas. As fístulas são tipo machucadinhos que aparecem na gengiva, mais ou menos perto do dente, que normalmente está com problema. Muitas pessoas pensam que é afta, que não tem problema, até aquela fístula começar a vazar um gosto ruim na boca, que é o pus. Geralmente, a fístula não dói, ela não é como uma afta. Então, se você está com uma afta esquisita na boca, que aparece, some, e que você não sente dor, pode ser que você não esteja com uma afta, e sim você esteja com uma fístula. E essa fístula, provavelmente, pode estar vindo de um dente infeccionado, que precisa de fazer um tratamento de canal. Por isso, se você sentiu alguma alteração na sua gengiva, alguma feridinha, que parece uma afta, mas não é, que de vez em quando sai, um pus, uma secreção esquisita, olha no dentista, porque provavelmente você precisa de fazer um tratamento de canal nesse dente. Outro sinal também, que você pode verificar no seu dente, vai indicar a necessidade de fazer um tratamento de canal, é quando dentro do seu dente, que está muito quebrado, muito careado, está crescendo uma carne, uma carnezinha. Você vê nitidamente, parece que tem uma gengiva dentro do seu dente. Aquela carninha é a polpa dentária, que aumentou de volume, ela está inflamada, é uma hiperplasia. É o que a gente chama de pulpite hiperplásica. Geralmente, a pessoa nem sente tanta dor, na maioria das vezes. Isso acontece em pacientes jovens. Caso você veja que o seu dente está muito quebrado, muito destruído, e está crescendo uma carninha dentro do seu dente, provavelmente você está com uma pulpite hiperplásica, e vai precisar de fazer um tratamento de canal também. Aqui no canal tem vários vídeos sobre tratamento de canal, tem uma playlist sobre tratamento de canal, mas caso você não tenha esquecido a sua dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ter maior prazer de responder. Fiquem com Deus, beijos, tchau! Tchau!